Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite também para você que acompanha o programa Painel Paulista. Este grave acidente foi registrado por volta de 7h50 da noite deste domingo, aqui na rodovia Antônio Machado Santana, a SP-255, no sentido Ribeirão Preto, Araraquara. As vítimas estavam neste Ford Verona, que bateu violentamente na traseira de uma carreta. Jonas Silva de Jesus, de 41 anos, e Alailton Souza, de 42, trabalhavam como pintores e morreram no local. Os dois moravam no bairro do Carmo, em Araraquara, e segundo informações, voltavam de uma festa, a Festa do Peão, na cidade de Santa Lúcia. Com a violência do impacto, o carro ficou preso debaixo da carreta e foi praticamente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar os corpos das ferragens. O motorista da carreta não ficou ferido. Não é possível afirmar se os dois ocupantes do Verona haviam ingerido bebida alcoólica na Festa do Peão, na cidade de Santa Lúcia. Mais duas mortes registradas no trânsito de Araraquara, na SP-255, estrada que liga Ribeirão Preto a Araraquara.